E aí pessoal, Coquinha falando, hoje lhes trago um vídeo de notícia e esse vai ser o vídeo de notícia sobre a PEC 1.09 que fez algumas alguns balanceamentos né no otherring e além disso isso adicionou um negócio que muitos jogos recentes tem que é Ray Tracing né que tinha só no PS5 e que decidiram atualizar e colocar no PS4 também em alguns PCs que tem placa de vídeo decente para poder rodar que não é muito bem o meu caso e além disso eu trouxe aí um convidado, você quer se apresentar mano? Claro! Olá pessoal do canal Dom Coca-Cola, eu sou o Henry, eu faço parte do servidor Eldering Brasil e ele aqui me chamou para comentar mais sobre essa atualização recente aí no jogo. É, o meu canal antigamente se chamava Dom Coca-Cola, mas eu mudei para Dom Coca para não dar problema de vídeo editorial né, mas convenhamos. Eu vou atualizar aqui a página, colocar aqui em português e ler aqui o que tá na PEC. Ah, eu também vou falar sobre outra notícia também que é o boss que mais matou no otherring, mas vai ser depois né, depois que eu falo sobre a PEC eu falo sobre o boss que mais matou e tal. Tá, otherring, aviso de distribuição, utilização 1.09, tá, novo recurso. O suporte Ray Tracing foi adicionado para as versões Playstation 5, Xbox, X e PC. O Ray Tracing pode ser ativado no menu de configuração, PS5, XSX, opções do jogo, Ray Tracing, PC, graphics, Ray Tracing, qualidade. Então é, mano eu particularmente não vi uma diferença muito grande não velho, sei lá cara tipo... Eu também não. É mano tipo eu vi que muita gente também inclusive até mais reclamou do Ray Tracing do que elogiou, porque o Ray Tracing ele diminuiu o FPS, não tem um negócio assim? Sim, o Ray Tracing, na verdade assim, eu já usei ele uma vez só, foi em um outro jogo, foi o Watch Dogs Legion. É, eu fui usar cara, eu que jogo no console, no Xbox Series S, mais especificamente, cara, era praticamente jogável, tava muito lagado. O jogo tava lá rodando Ray Tracing bonitinho, mas tava muito lagado, muito acabado. E o Elder Ring, como a gente já sabe, a From Software não é muito boa em questão de otimização. otimização, eles demoram muito pra deixar o jogo é com menos lag e tal, ou com taxa de quadros maior, como 60 FPS ou mais. E se no meu jogo normal, às vezes dá umas quedas, eu jogando a 60 FPS, às vezes cai pra 30 ou menos, imagina com o Entrance ligado, você teria pra 20 ou 15 ou menos que isso. Principalmente áreas mais lagadas, como Liúnia, por exemplo, que pra mim é lagado. É, ainda mais com aquela água, né, que fica no meio do campo, é, tem que editar assim, eu lembro que eu tava numa live, é, jogando em, na mansão da Honey, e mano, começou a crachar pra cacete, velho. É, quando eu tava na, no meu Insane Mod lá, no Elder Ring, que tem um quadro, né. Aí, tipo assim, mano, eu tava, eu tava, eu tava na loretta, mano, e começava a travar, e meu boneco ficava, tava andando, é, tipo assim, com FPS zoado, e meu boneco andando em câmera lenta. Isso no PS4, velho, PS4, nem era no PC. Mas aí, continuando sobre... É, continuando sobre a atualização, observe que o desempenho, como taxa de quadros e resolução, pode ser afetado ao jogar com o Ray Tracing ativado. As especificações técnicas mínimas e recomendadas para usar o Ray Tracing podem ser encontradas no final das notas do patch. E agora, sobre o ajuste, né, de PVP, dos itens, armas e etc, né. E é muita coisa que eles nerfaram, diminuíram e tal, né. Teve um reajuste bem grande. Eu vou começar aqui com o ajuste de saldo, exclusivo para PVP, tá, é, o poder de encantamento, é, frenzy inescapável, e o ângulo de agarrar foram aumentados. Olha aí, ó, então eles buffaram a build de, de loucura, né, aparentemente. O poder de alcance do ângulo das habilidades left-still fast foram aumentadas, diminuiu o poder de ataque de salto com as duas mãos, e, olha só, é, quem gostava de fazer pulo com copo forte, igual eu assim, vai sofrer, então, aparentemente, infelizmente. Tá, é. Bem, eu, eu testei esse negócio do ataque pulando, eu vi que eles reduziram, parece que 10% do ataque. Eu não vi muita diferença. Talvez porque eu tava usando uma de garra, né, que é o que melhora. No meu caso vai fazer diferença, porque eu tenho um Sunny Mod, que eu jogo com uma marretinha nível 1 sem upgrade, e eu uso muito o pulo com o copo forte, uso muito mesmo. Eu uso o pulo com o copo forte o tempo todo, pra quebrar a Stagger, e agora o Miguelito vai ficar mais difícil de avançar, né. Mas beleza, então. É, no meu caso aqui, eu uso o talismã de garra, que melhora o ataque com salto, então talvez por isso que eu não tenha visto muita diferença. Mas nessa, nessa build que eu tô começando a fazer aqui, eu vou tirar ele pra ver, assim, se realmente tá com uma diferença grande ou não. Eu ouvi dizer também que eles diminuíram também a, eles deram um nerf, na verdade, nas builds de sangramento. Não teve um negócio assim, que o dano de sangramento diminuiu? Você chegou a ouvir? É, eu acho que eu também devia diminuir, sinceramente, mas tá aí, né. Tá, é, chuva fundadora diminuiu o poder, é, terra mágica, essas imagens eu nem uso direito. Tá, eu vou pular essa partezinha aqui, porque realmente é chato de ler. É, ajustes gerais de saldo. Vamos lá, então. Adicionado uma janela de invencibilidade ao reaparecer no Coliseu. É, isso é bom, mano, deu um, aqueles negócios de flash, né, de, de ficar piscando, é, pra não levar dano, ficar invulnerável por um tempo. É meio foda, né, você vai lá no, no, no Coliseu, você mal renasce e já morre de uma vez. Tá. Ainda bem que eu não jogo PVP. É, eu, eu curto jogar o PVP de vez em quando. Aumento da escala. Seguinte atributos. Ao infundir armas com certas cinzas de guerra, magia, fogo, guarda de chama, relâmpago sagrado. Aumento a escala de atributos, seguintes tipos de armas. Espada colossal, espada machado, martelo, mangual, grande martelo, arma colossal. Aumentou a velocidade, alcance e tempo de recuperação de alguns ataques para seguintes tipos de armas. É, já citei aqui as armas, machado, grande, etc. É, teve, eu acho que, armas grandes foram derfadas, aparentemente, nessa pack. Armas grandes, build de sangramento e, pelo visto, build de loucura aumentou o poder, porque... Eu não vi muita gente usando uma build de loucura. Tipo, não teve... Não teve algo que eles... Não teve algo que eles mexeram, tipo, em hitbox de algumas armas? É, eu tô lendo aqui, é só... É, tá... Só um negocinho aqui, eu tô lendo e... É, tem um ataque e outro que foi reduzido, de machado grande, alabada. Eu vou dar um pulo pra não ficar muito longo o vídeo, porque a gente tem que falar outra notícia ainda. Ajustes de cinzas de guerra, né? Põe um de roubo de vida, alcance de captura de alvo aumentado, surto de fé, maior velocidade de geração de projéteis, cuspo de fogo, aumentou a velocidade de quantidade de bloqueio da habilidade, é, mano, língua de fogo, aumentou a velocidade também, grande bolha ocular, aumentou a velocidade de geração de projetos e redução do tempo de recuperação, morgida de víbora, é, mano, um monte de magia aqui que eu quase não uso assim, né, tipo... Sei lá, é, eu não sou de usar muita magia também, velho, eu sou mais de usar aquele negócio de adula lá, de... Aquele dragão, né, que... Cria um... Uma espadinha de gelo que... Ah, o do adula. Uma quantidade de gigantes de gente, sabe? E também uso aquele negocinho lá com as espadinhas na cabeça. Eu não sou muito de usar aqueles... Aqueles... Kamehamehase e tal, né? Eu vou dar um... Ah, isso aí eu usei uma vez, eu não achei tão eficiente assim, esse Kamehamehamehase. Tá, agora tem a correção de bugs que tá gigantesco, né, eu não vou falar tão não, vou falar só os primeiros aqui. Corrigindo um bug em que o acúmulo de status de poderidão escarlate não era refletido corretamente ao dar ao... A dispor, happy é uma afinidade fria. Corrigindo um bug em que o acúmulo de status de poderidão escarlate não era refletido corretamente ao dar ao... Volting Grid X, com uma afinidade de sangue. É, pelo menos, teve uns bugs aí com o poderidão escarlate, com quem usava a build de poderidão escarlate, que foram corrigidos, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Opa, um bug de PS5 exclusivo, PS5, não, PS4. Corrigindo um bug que ocorria ao usar o Fing Severo em NPC convocados enquanto offline, o que poderia causar o travamento do jogo. É, esse negócio de travamento é um negócio perigoso. É, aí que tá nas especificações, né, sobre o Ray Tracing. É, o Ray Tracing, ele só foi pra PlayStation 5 e Xbox Series X. Então, eu não tenho como ver aqui como tá pra mim, né? Mas deve... não deve ter muita diferença, não. É que nem eu vi um cara falando. É o... É o Ray Tracing é o ouro dos tolos dos gamers, assim. Tá, continuando aqui. É, eu vou pular agora a notícia, que a PEC... É, eu vou deixar o link da Bandai Namco aqui, sobre a PEC, né? E quem quiser saber os nerfs e buffs, vá lá, né? Agora eu vou falar sobre o boss que mais matou, né? Tipo, o que mais deu o trabalho aí pro pessoal no Multipli Online e tal, né? E... É, para super, ninguém. Essa imagem aqui, velho. Tipo assim, é, top 5 bosses atentos, né? Que... os bosses que mais mataram, né? E todo mundo já já deve ter visto esse negócio aí também, que tem tempinho já que postaram essa... Essa... esse anúncio, esse... essa notícia aí. Então, a Malenia, né? Ela venceu como o boss que mais matou. Ela matou mais de... Pra surpresa de ninguém. É, ela matou mais de 329 milhões de jogadores. E não é pra tanto, né? Um dos bosses, assim, pô... É, virou a marca, né? Do Elder Wing, né? Quando você vai pesquisar Elder Wing, aparece Malenia lá na tela. E... porra, também. É. E... É, Freeza 2.0. Não, e eu me surpreendi, porque o segundo que mais matou é porque matou mais noob do que matou jogador experiente, né? Que foi o Margit. Foi nem o Morbath, foi o Margit. Lá na... Antes de você chegar no castelo... Tepesvel, né? Faz sentido, porque tipo, os caras... Os caras, eles vão jogar Elder Wing como se fosse Dark Souls. Eles vão indo linearmente pros bosses principais. E o Margit, ele é um boss justamente pra te impedir... E basicamente é um boss que faz você explorar o mapa, né? Basicamente. É. Tá. E bom, é... O terceiro agora é o... O sentinela da árvore, né? Do comecírio de jogo, ainda antes do Margit ainda. É, isso aí é o mesmo caso do Margit. É, o cara vai tentar matar o bicho pensando que ele vai conseguir, que é tipo, o primeiro boss que você tem que matar. Os caras, tipo, confundem é o Three Sentinela com o campeão, com o Lorelex Gound, do Dark Souls 3. E... Tá, em quarto lugar, aí me surpreendeu um pouco, porque pô, ou o Boss, tipo assim, lá no final ganhou, depois foi os dois do começo que começaram a ficar em segundo e terceiro lugar. E o último boss, né? O Radagon, da Ordem Aurea, ficou em quarto lugar, como o boss que mais matou no jogo. Matou mais de 148 milhões de jogadores. E, é, mano, e... É foda mesmo, o Radagon, ele... Eu até achei engraçado, porque, sei lá, só o Radagon não foi a Elden Beast, sei lá, tipo... É, quando os caras vão considerar o Radagon, ele já coloca no mesmo lugar a Elden Beast, porque, querendo ou não, é a fase 2. É. E, por fim, o quinto lugar foi o StarCode Radan, né? Que é o... Trajado estrelar, né? O nosso queridinho Radan, do festival. É, mas aí também foi nerfado, né? Tem essa. É, eu lembro que eu joguei com ele, assim, no lançamento, né? E que eu... Nossa, ele dava hit kill em mim, velho. Eu chegava lá... Beleza, eu fui contra ele com um pouco menos de pigred, assim, na minha armadura, tá usando uma mídia de mago, né? Mas, porra, era foda, porque eu chegava nele, invocava os malucos pra poder me ajudar, os caras batiam nele, eu tocava feitiço, e ele me dava um único hit e me pulverizava, mano. Era realmente bem chatinho de lidar com ele. Ah, hoje em dia o Radan é aquele tipo de boss que tem nesse jogo, que é o quê? Ou você vai pra ele aí lá lutar contra ele muito fraco, e ele te mata muito fácil, ele te torna muito difícil, ou você vai lá lutar contra ele totalmente upado, e você mata ele muito rápido. É uma dessas duas opções, basicamente. E agora... Não é tipo uma malene. Eu vou colocar agora as causas de morte que mais apareceram aqui, né? A que menos colocou como causa de morte foi de outros players, né? Que é o multiplayer, que teve só 2% de causa de morte, que é o menorzinho, né? Porque não é todo mundo que curte jogar invasão, PVP, igual a gente, né? Tipo, a gente gosta mais da campanha, né? No co-op e tal. Então foi o que menos causou morte foi de outros players, né? Invasão, etc. É, tipo... É, acho que a maioria aí deve ter sido é de invasor mesmo, tipo no co-op. É, eu sou um pouco ruim em inglês, parece que faldetes, não sei o que é faldetes. Ah, penhasco, penhasco. Dano de queda, queda, queda. Nossa, 14 pessoas, dano de queda, que é... Tu pula de um prédio, penhasco, etc. É, é que no Eldering, você se confunde muito se é a questão do dano de queda, porque tem lugares que são muito altos, você cai assim, ou você não vai tomar dano nenhum, você vai tomar pouco dano. E muita gente já sabe a mecânica também de bater e tu não cair, tá ligado? Tipo, quando você bate um penhasco, se for a gente, ele não cai, né? Porque se for letal, você vai bater, vai bater no ar, né? Agora, se não for letal, você bate e cai no chão. Tá ligado? Não é que nem no Dark Souls 2, que você cai de uma altura minúscula e você toma hit kill, né? Aí o pessoal fica mais profundo. É, e é meio bizarro o dano de queda do Eldering, né? É. Agora, o que tá meio que empatado, né? Porque 1 é 14, 8 e 15% é status de efeito, né? Que é, pô, escarlate, veneno, sangramento, loucura, é... Aquele negócio lá da praga lá do Godwin. Morte arruinada? É, ele matou em 15%. É 1% a mais que a queda, né? Porque eu acho que muito disso aí foi em Kaelid, né? Porque tem a podridão escarlate em Kaelid. A maioria das Dungeons tem podridão. A maioria do pessoal com certeza morreu ou pra sangramento ou pra podridão escarlate. Mas em primeiro lugar, podridão escarlate. Por causa da Malenia, né? Tem que lembrar desse detalhe. Não, a Malenia nem acho que foi por causa da Malenia da batalha dela. Foi mais o cenário mesmo de Kaelid, né? Porque o Kaelid é um cenário gigantesco e toda hora você vai encontrar uma podridão escarlate lá no chão. Encontrar ou inimigo que solta essa merda. E não pode esquecer do lado da podridão, né? Que fica lá embaixo. É, o lado da podridão também é outro exemplo. Agora, o que mais matou os jogadores foi inimigos e NPCs. Obviamente, né, pô? Você vê uns bichos por letra e tudo quanto canto que você vai, velho. Tem um leão que fica atacando a porra de um machadão no braço. Tem uns passarinhos que ficam atacando umas bombas em você. Tem uns novos enxertados que ficam dando umas cotoveladas em tu. Tem a saca negra no chão por trás. Eu nem vou comentar sobre o espectro real lá, né? O Revenant. Que é o bicho mais imoral que eu já vi em um jogo da FromSoft. Que é aquele que é tipo uma aranha, assim. Tem que ficar teleportando, com os quilos venenos. Nossa, eu odeio esse bicho, velho. O veneno que ele taca é horrível. Ele teleporta na nossa cara e mata a gente com... Nossa, ele mata tipo uns três hits e ele já mata a gente, né? Não tem nem o que fazer, velho. O que é a dança da montanha comparado com o combo daquele bicho? Não, e esse negócio aí de inimigos NPCs, eu acho que também inclui bosses, né? Que, pô, aí também é um assílio, também inclui bosses, porque... Porra, bosses... Eu acho que... Eu acho que ele matou uma montanha de vezes, o Maliketh me matou mais umas trentas mil, né? Não, eu acho que ele devia separar, então, botar, assim, também bosses, aí inimigos, NPCs e aí o resto. É. Tem bosses, obviamente, o pessoal vai morrer muito mais do que pra um NPC agressivo ou pra algum inimigo, né? Tirando o Revenant. Como muita gente não usa o... A... Eu tô vendo aqui, ó, o outro motivo de morte em co-op e invasão, né? Como muita gente não gosta de invasão, ou porque não entende a mecânica, ou porque realmente não gosta, tipo eu, né? Morreu, tipo, 12% de invasões, assim, total. E de co-op, 88, né? Que é inimigo vindo por aí, né? É, inimigos, assim, no cenário e tal. E das magias mais utilizadas, né, pra matar pessoas, tem um meteoro do Astell, que eu não sei por que ele tá aqui, velho. É engraçado, eu não vejo muita gente usando o meteoro do Astell. Ah, aquele que, tipo, tu bate no chão e sai um monte de meteorita, assim, de cima? É, o Rock Sling, eu acho que é esse. Eu não sei se é aquele que ele solta um monte de meteoro por cima através de portais, ou é o que tu levanta umas três pedras do chão e joga, assim. Ah, esse aí é do Radan. É, eu não sei, é porque eu tô jogando pelo desenho, eu acho que é o do meteoro do Radan que tá mais negoçado. É, eu vejo muita gente usando o meteoro do Radan, é porque ele é bem útil pra poder fazer o pessoal cair de penhasco. O pessoal usa num penhasco assim, o cara cai e morre. Mas se for aquele do Astell, se for aquele meteoro do Astell, que ali é muito útil. É, eu acho que eu confundi, desculpe. Eu confundi a meteora do Radan, não o Astell. Tá, e o segundo aqui é o Crystal Torrent, né, que é aquele negócio que cria um negocinho azul atrás de você. Depois de uns dois, três segundos, ele tá com a seta. Ele é bom pra confundir inimigo, né, você tá com um monte, você tá correndo até o inimigo e ele deslize de você, mas a setinha acerta ele. É aquele que é transparente? É um azulzinho meio branco, um azulzinho meio escuro, sabe? É, esse aí mesmo. Esse aí é bom contra bosses como a Malenia, por exemplo, porque quando você vai usar magia contra ela, ela sempre fica desviando e como essa magia é meio invisível, ela não vai ver a magia vindo. E às vezes acerta ela. Na maioria das vezes acerta. Tá, e outra aqui é o Gritstone Pebble, que é aquela setinha, né, muita gente usa ela, né, pra matar bicho, etc, né. É, é uma das magias que mata bastante porque ela é rápida, né, ela tá com um pouquinho de dano, mas ela é rápida. Aí, tipo, o pessoal acaba levando na cara por causa dessa magia aí. É, essa é a seta normal mesmo pra dano de magia. É, a Grit Blade Panlax, que é a espadinha que você cria e fica na sua cabeça até o inimigo mais próximo chegar e levar nele, né. A espadinha é boa também, eu gosto de usar ela. E outro também, outro me surpreendeu porque não tá em primeiro lugar, eu achei que tá querendo em primeiro lugar, que é a cabeça de dragão de Poderão Escarlate, mano. Essa cabeça é o inferno, mano. Eu vejo muita gente usando ela porque ela tem um alcance gigantesco e ela dá Poderão Escarlate, mano. Ela tem um alcance gigantesco e dá Poderão Escarlate. Então, tipo assim, porra, isso é bizarro, mano. Tipo, ela não tá em primeiro lugar é esquisito, mas tá aí, mano. Ela tá em quinto lugar, então beleza. A gente lembra dela, né, que é uma das magias mais irritantes do jogo. É as poucas magias de podridão que tem, né. Só tem essas cabeças e a flor da malênia. E é muito ao primeiro. Agora o próximo vai ser o encantamento, né. Deixa eu ver se eu tô... Mas eu tô gravando, né. Tá. Encantamento é esse Blazing of the Edgy Tree, que eu acho que aquela corinha que causa dano e cura o você aliado que tem no jogo. Ela matou muita gente porque, sei lá, eu acho que... Eu não sei, mano. Porque eu não sou muito de usar build de encantamento. Eu sou mais de usar magia mesmo. Mas tá aí. Quando eu uso encantamento, quando eu uso encantamento, geralmente eu uso piromancia, eu uso aqueles ataques de raio, essas coisas eu geralmente não uso. Eu acho que na verdade essas aqui são as magias que mais foram usadas no outro jogo, velho. Não as que foram usadas no PVP. Sei lá. O segundo lugar tem as garrinhas do Maliketh, né. Que elas lançam as garrinhas pra frente. Ah, isso aí é magia de clérigo bestial. Eu já usei uma vez, já. Mas eu prefiro aquela pedrona mesmo. O terceiro é Gondelvon, que é um buff que você coloca na sua espada, né. Pra causar mais dano, né. Dano sagrado, no caso. Essa aí é aquela que causa... É aquela que coisa só dano sagrado, né. Que deixa a espada dourada. É, essa aqui muita gente usa. Eu vejo no PVP direto um monte de gente usando ela. Inclusive, agora que ela foi buffada, né. Com a nova pack, o pessoal vai usar muito mais. Que é a... É a chama da frenesia. Que é... Mano, é a porra de um cara, tipo, sei lá, velho. É um bagulho que você... Eu acho que é aquela que você solta uma rajada de... De um foguinho amarelo que... É... Cai em todo o campo, mano. Não é um negocinho? Eu acho que é isso. Tem campeonato que baniu. Tem campeonato de PVP que baniu esse negócio de top. É um absurdo, mano. Esse negócio aí... É, inclusive... É... Quando eu encontro o cara usando o vídeo de frenesia, É sempre aquele foguinho nojento que... Pega a arena inteira. E é bem escroto. Bem escroto. Tem outro também que é um raio, né? Tipo um... Que você solta um raio de longe, né? Que a... Ah, você tá lá na puta que pariu e causa um dano legal. Também é de frenesia... De... De loucura, né? De frenesia também. E quinto lugar tá o Bestial Vitality, né? Que é um buff que você coloca em si mesmo. Ah, isso aí... Pelo que eu saiba, ele meio que fica regenerando sua vida aos poucos. É... Aí... Aí é bom mesmo. É, tá aqui, mano. Tomando as... As novidades aí sobre... A PEC 1.09. Que tá... Que se colocou assim nos PS... PS5 da vida, né? Que tava no PS5 e tal. Do E-Trace. E sobre o... Os bosses que mais mataram e os motivos de morte mais famosos assim no jogo. Que a Bandai divulgou. Uma notícia que eu demorei pra lançar e outra que eu... É pra ter lançado ela ontem, só que eu fiquei com preguiça. E é isso, mano. Eu queria agradecer a participação, mano. De... De tu aí, mano. No negócio. Espanha. Espanha, tamo aí. Valeu, mano. E é isso, né? É... Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, né? Que todos uma ótima noite. Ótimo dia também. É... Grande força aí no... Na jornada que virão aí, né? Os novos desafios que virão aí no... A The Ring e em outros jogos, né? E uma coisa. Uma boa notícia, mano. Dia 5 eu consegui um amigo. Que ele falou que ia comprar o Re 4 Remake. E eu acho que eu vou conseguir jogar ele no dia 5. No mês que vem. Então... É... Eu queria jogar o lançamento. Mas foda-se, né? O que importa é poder jogar, né? O que importa é isso. E é isso, pessoal. É... Muito obrigado por tudo aí. E... Tchauzinho! Tenham um bom dia.